Loqueta Music Os melhores lançamentos Dox original na base Solta o beat seu cana Mara de bala na uma brisa A safada no pará, você tem que ver E o da cacacuça, o da cacacuça No xeretão, no xeretão, no xeretão Dessa bolsa Soca na minha buceta, vai Soca na minha buceta, vai Bota calzinha de lado gemendo Teu vulgo lá na minha treta, vai Soca na minha buceta, 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 vai Bota cacacuça, no xeretão, no xeretão, no xeretão Ó que seu original na base Solta a brava seu canalha Loqueta Music Os melhores lançamentos Já fumei um do Colômbia e fiquei japonesinho E a novinha viajou no moleque tão verdinho Ela droppou uma bala e ficou atribulada Hoje é dia de maldade e elas gostam de dar A doxa original na base, solta o beat seu canalha Bota de bala na uma brisa A safada não para, você tem que ver E o da cacacuça, o da cacacuça No xeretão, no xeretão, no xeretão Dessa bolsa Soca na minha buceta, vai Soca na minha buceta, vai Bota calzinha de lado gemendo Teu vulgo lá na minha treta, vai Soca na minha buceta, vai Soca na minha buceta, vai Buda cacacuça Buda cacacuça Buda cacacuça No xeretão dessa bolsa Proca o original na base Solta a brava seu canalha